Ou a gente vai direto a tudo Vai de carro pro lugar secreto Pra poder fazer meu corpo de objeto Você me usa e joga na parede Você me usa Você me deixa matar tua sede Fazendo amor Fazendo amor Depois a gente deita agarradinho E passa a noite trocando carinho Fazendo amor